Multiplase no Xaptura, há quantos anos no mercado? 47 anos 47 anos Isso E com esquadrias de PVC? 17 17 anos, olha, líder de mercado na Europa e nos Estados Unidos, é isso? Isso, chegando no Brasil para ficar Chegando para arrebentar Agora, esquadrias que você encontra de PVC, custo-benefício é muito interessante, né? Primeiro, por causa da limpeza Manutenção zero, água e sabão, a peça está sempre nova É isolante térmico, que ajuda a economizar energia na sua casa Isolante acústica Na fabricação do produto, ajuda a economizar energia no país Isso é muito importante E você não precisa de pintura Não, dispensa pintura São quatro cores Branco, bege, cinza e gelo Olha, você não pode perder tempo Você quer construir, você constrói a sua própria casa É inovador, você é arquiteto inovador Dá uma ligadinha, não tem problema nenhum, né? Não, não, vem aqui, traz o projeto A gente tem uma equipe de arquitetos Especialmente aqui, esperando para ajudar a desenvolver Isso é muito legal e preços muito especiais Atendimento personalizado, tá? 10% de desconto para os clientes do Shop Tour Exatamente Então vou dar exemplo de preço nessa aqui Essa janela de correr com três folhas, R$ 364 E aí, diz que assistiu para o Shop Tour? 10% de desconto 10% de desconto Olha, Multiplast é Eurowindow Tecnologia alemã Esquadrias de PVC te esperando Aqui na... aqui o endereço Multiplast, está na rua Antônio Foster 391 Socorro E o telefone? 0800 7721 0800 7721 427 Dá uma ligadinha, vai ser muito legal O custo-benefício é sensacional, Multiplast Não, valeu Kêu